Olá rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Seven Deadly Sins. Hoje eu venho falar das novidades que vão estar chegando no servidor japonês essa semana. Tem muita coisa nova, mano, tem personagem novo, tem novidades de atualização aí pra gente poder farmar, pegar equipamentos novos, armas novas, skins novas pra personagens aí que o pessoal meio que já esqueceu, quem sabe eles podem voltar a jogar. Então tem muita novidade, cara, e eu queria falar tudo com vocês hoje, beleza? Então fica até o final do vídeo que vai ser muito recompensador. Começando que temos um índice gigantesco pra poder falar sobre, né? Tem eventos do fogo de artifício, esse evento tava rolando no servidor global, né? Algo parecido com isso, que tava tendo fogos pra tudo quanto é lado. Diferente de outros jogos que fazem eventos de fogos de artifício P2W, aqui é totalmente free, aqui a galera pode pegar as skins de graça. São seis armas, incluindo arma... Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo identificar a arma de cada pessoa aqui, ó. Tem melascula, obviamente. Esse machadão aqui parece ser da... Parece de escanor, eu acredito. Deixa eu ver, dá pra ver por aqui. É a lança do King, obviamente. Essa parada aqui... Não sei de quem que é, mano. Essa arma muito louca aqui, ó. Parece um tridente. É, não sei identificar. Gila também com certeza tem aqui, né? Porque a Gila tá aqui na cara. Com certeza... Ou essa lança da Gila, né, mano? Pode ser. Tem duas espadinhas também que pode... Parece ser da Jericó e... Sei lá, o Giltander da vida. Eles não falam de quem são as armas. Mas vai ter arma pra esses personagens. São seis armas disponíveis. E parece que você pode catar as armas fazendo fase, ó. Vão ser fases onde você vai lá e faz. E consegue a arma totalmente gratuito. Então, ó. Arminhas de graça pra galera poder pegar. Isso é muito legal, mano. Vai ter loja de troca, ó. Com várias coisinhas. É retângulo inferior aqui, ó. Então vai ter as missões que você tem que concluir. O primeiro aqui é fazer fogos de artifício, retângulo superior, limpar certos estágios ou completar missões de eventos. Beleza. Legal, cara. Legal. Gostei. Aqui vai ter um evento de... Eu acho que é relacionado ao fogo de artifício, né? Os materiais obtidos permitiram a confecção de fogos. Tá. Então você pega material, confecciona o fogo, o fogos, né? E pode trocar aí, ó. Você pode fazer tantos por dia. Ok. Beleza. O que mais vai ter aqui, ó? Vai ter... Tá. Esse daqui é mostrando a segunda aba, né? Esse daqui é a segunda aba do evento. Onde vai ter... Acho que são os fogos, né? Ou é, os materiais pra poder fazer os fogos. Não sei. A gente vai descobrir na hora. O que são aqui? As trocas? Detalhes das missões. Ah, é tipo umas missões igual ao Hulk Pest, tá ligado? Tipo, fazer tal fase do Forte Sogre tantas vezes. Tá vendo? Fazer o boss do primeiro estágio tantas vezes. Falar com sete personagens. Terminar cinco fases grátis. Então, ó. Tipo, missões bem tranquilas de fazer. Nada muito assim. Ó, meu Deus. Cada missão libera num certo dia, né? Você vê aqui que vai do dia 13 ao dia 27. As missões. Então, cada dia vai ter três missões pra você poder concluir e catar as pedras, né? Os cristais. Aqueles cristais que a gente tava vendo aqui, ó. Ok. Beleza. Aqui temos também... Crie três tipos de fogos de artifício usando uma combinação de materiais básicos. Ah, tá. Então, esses cristais, eles fazem os fogos de artifício. Tá. Beleza. Entendi, mano. Então, ó lá. Tem o foguetinho normal. Tem a biribinha. E tem o caule ali, ó. Triple ultimate caule ali, ó. Tá. Aí aqui tem as trocas, né? Tem as seis vilas. Ah, aqui mostra a arma. Ah, é do Galand. Não é do Scanor. Então, olha aqui, ó. A premiação. Tem as cálices, né? Da água. Cálice da vida, né? Cálice do sangue. Tem poções de herói. Beleza. E a arma do Galand. Essa aqui na primeira vila. É uma arma pro Galand. Tem a arma da Meláscula. Do Gloxinia. Ah, é. O Gloxinia usa lança também, né? Então, é o rei, cara. Não tem do King. Tem a arma pro Arthur. A arma pro Helbran. E arma pro Scanor. Não, o Scanor tem, então. Ué, qual que será que é do Scanor? Ah, o do Galand deve ser aquela lança, né? Deixa eu voltar lá. Tá, peraí, então. Então, isso daqui é Scanor mesmo. Essa lança gigante aqui é do Galand. Essa lancinha aqui é Gloxinia. Aí vai ter do Arthur, né? O Arthur com certeza vai ser uma espadinha flopada dessa. Meláscula. E o outro é do... Ué, e o Helbran? Ah, é o Helbran usa espada, né? Deve ser essa de gelo aqui. Com certeza. Esqueci que o Helbran usa espada, cara. Ah, beleza. O que mais temos aqui? É... Loja de intercâmbio. Pode trocar papéis, sei lá. Papéis. Chamas e papéis. E chamas e papéis. Por materiais, ó. Tem materiais de upgrade em equipamento. Tem materiais de equipamento skin. Pra poder upgrade em skin. E é isso. E tem a nova heroína, né, cara? A guardiã Camila. Essa nova heroína aqui, eu não sei se ela tá relacionada ao sete... O sete... Como que é o nome deles? São sete... Ah, é o sete flopados lá, cara. Porque eles inventaram, né? Tipo a Valet, o Shin, aqueles malucos lá. Eles são outros... Os sete desastres. Então, a Camila, ela vai fazer parte desse time, eu acredito. Ela é uma primeira personagem lançada originalmente no jogo. Sem ser o do Attack on Titan, o Eren. E se transforma também. Ela é da raça dos... Dos... Laika, né? Tipo, ela é tipo... Um lobo meio... Meio bode. Meio sei lá o quê. Ela é tipo... Muito da hora. Achei... Adorei o kit dela. Essa minazinha aqui, ó. É a Camila. Vou mostrar o ultimate dela pra vocês. Eu tô até com um videozinho aqui, ó. Vou botar o videozinho pra rolar. Porque ela é muito delicinha, cara. Olha isso. Dá pra ver aí. Espera aqui dentro. Olha lá. Ela tem um rabão muito louco. Ela parece ser um bode. Um chupa-cabra. Olha que louco. Louco, né, mano? Tipo a raça dos Furry. Ela é boa, hein, cara? Gostei dela. Ela é muito linda. E muito provável nós vamos pegar, né? Lembrando que personagens originais, assim, da história, eles vêm em banners de step up. E 240 diamantes garantem eles. É muito bom. Então, ela tem, né? A transformação mulher e a transformação laica, né? O lobo mulher ali. E o que é que ela faz? Aqui são as passivas dela. É uma passiva... É passiva, né? Eu acredito que seja uma passiva. Tá. Ela aumenta os status relacionados a HP em 5% quando o herói toma dano. É, quando toma dano dos inimigos no turno. Se tiver 5 ou mais buffs desse em efeito, ele remove os buffs e deleta uma skill aleatória. E carrega o ultimate gaucho pro máximo. Meio confusa a tradução, né? Meio incerta. Essa daqui é a passiva dela, a versão humana, né? No caso. E tem a versão laica, né? A versão cabulosa. Ela aumenta os status relacionados a ataque de todos os aliados em 20%. Então, lembrando que ela funciona igual o Eren. Ela se transforma durante a luta. E ela tem a passiva dela transformada e a não transformada. A primeira skill dela não transformada, ela cancela posicionamentos, né? Cancela postura de um inimigo. Que dá dano igual a 250% de ataque. Então, stunna ele por duas rodadas. Lembrando que isso daqui é um efeito de nível 3, né? Da carta. Então, talvez no nível 1 ela não stune. Mas, bem roubado, ela stunna, né? Tem stun na carta dela aqui, principal. Na segunda skill dela, ela dá dano igual a 250% de ataque a todos os inimigos. E tem um life shield 30 baseado no dano. Então, quanto mais dano, ela pega 30% do dano que ela causou. Em todos os inimigos e recupera a vida. Bem roubado também. E a ultimate dela, versão mulher, né? E a ultimate dela, versão mulher, ela se transforma por 5 rodadas. Ela remove debuffs de todos os aliados. E os buffs dos inimigos. Olha que da hora. Pra cada buff removido dos inimigos, ela diminui o HP máximo deles em 4% por 3 rodadas. Então, se os caras tiverem bastante buff lá, eles vão perder muito HP máximo logo na transformação dela. Que é bem legal. No nível máximo, essa parada de remover, o buff aumenta em 6%, né? Ela remove mais HP máximo dos inimigos. Aumenta a cada nível ali, né? Ela vai ganhando mais remoção de HP máximo. E na versão transformada, né? Quando ela se transforma, ela ganha um outro kit de habilidades. A primeira habilidade dela, ela infringe charge. Se não me engano, charge é o que deve ignorar resistência ou defesa. Não tenho certeza. O efeito do charge. Ela dá dano igual a 500% de ataque a um inimigo. Forte, beleza. No segundo skill aqui, ela dá dano de spike. Spike, se eu não me engano, é o que dá em crítico aumentado, né? Dano crítico aumentado. Ela dá dano igual... Dá dano de 250% de ataque a todos os inimigos. E na ultimate dela, ela dá dano de 840% de ataque a um inimigo só. Então, bem forte, né? Bem roubada essa minazinha. É a Camilla. Ela é a primeira personagem original do game aí, dos sete desastres, que vai estar se transformando no estilo do Eren. Eu adorei essa mecânica. Eu espero que eles tragam mais personagens com essa mecânica de transformação, porque aumenta o leque de habilidades deles. E eles passam a ter muito mais skill. E isso é muito legal, muito divertido de jogar. E como eu disse, ela vai estar num step up banner, né? Lembrando que o step up banner, como eu disse já, é 242 diamantes. E você consegue garantidamente a personagem. Então, muito fácil de conseguir ela. E, cara, eu tô louco pra pegar ela. Lembrando que com o banner dela, vem todos os personagens. E tem alguns diferenciados também aqui, ó. Tem uma Dianne, tem uma Merlin, tem uma Matrona. Então, você vai ter o banner de step up dela aqui, onde vai ter personagens garantidos pra você poder pegar. Tem as roupinhas dela também, né? Que são lindas as roupinhas dela. Que vai poder ver durante a atualização. Vai ter um Hulk Pass também, que vai ter o quê? Será que vai ter pingente garantido? Vai ter dois tickets garantidos, no caso, né? Dois tickets garantidos. Free to Play vai ter três pingentes SSR, o que é bem legal também. Free to Play aí, ó. Tempo bem recompensado no Salke Pass, aqui no Nanatsu. Então, muito bom. Vai ter bônus de login, né? O pessoal que for fazer login todo dia aí vai ganhar ticket de raça. E também, no dia 18, dia 17, aqui, ó. Eu acho que tá errado isso daqui. Eu achei dia 18 e dia 19. Então, dia 18 e dia 19, a gente vai estar tendo um ticket de graça aí, pra gente poder sumonar garantidamente um personagem. Que é bem legal também, mano. Vai ter esse desafio de crescimento, né? Que é, tipo, pra poder usar ela. Vai ter bastante pingente SSR pra poder despertar ela. Então, eles vão estar dando os materiais pra gente poder despertar a Camila. E o retorno do Final Boss King, né? O pessoal sempre pergunta pra mim se os Final Boss voltam. Eles voltam, e o King é a prova viva disso. Ele tá voltando aí. Então, o Final Boss King vai fazer o retorno dele. Os prêmios são os mesmos, né? Pra quem não pegou. Tipo, é a roupa dele, a arma e tal. Então, pra quem não pegou, isso é legal. Vai ter um novo pacote adicionado. Pra o pessoal poder comprar. Vai ter também uma Torre de Desafio. A terceira temporada da Torre de Desafios. Vai ter aquele diamante dedobrado. Vai ter evento de batalha da história. Vai ter aquelas fases de história que a gente tem pra poder fazer e catar prêmio. Vai ter baúzinho de ouro lá, mano. E vai ter uma alteração de sistema aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, vai ter títulos adicionados. Nada demais. Pular o uso de ticket por rodada aumenta de 5 pra 10. Ah, agora pode usar 10 tickets. Olha que legal, mano. Antes você só podia usar 5 tickets por vez, né? Mudança na interface de contribuição. Cara, isso daqui é muito bom. Porque eu lembro que eu ia doar. Eu tinha que ficar clicando igual um idiota na paradinha. E agora você pode colocar o único só. E já doar tudo, tá ligado? Então é muito bom isso daqui. Muito bom mesmo. Registro de salvamento. Tá? Cara, olha quanta mudança que eles fizeram no jogo. Corrigiram diversas coisas aqui dos capítulos da história, né? Tipo, corrigiram alguns problemas. Balanceamento. A habilidade de transformação recebe um buff. Anterior, o estado de batalha muda. Torna-se imune a incapacitação. E agora o estado de batalha muda. Torna-se imune a incapacitação. E recupera o HP máximo. Ah, então agora quando os personagens se transformam. Se transformam? Eles ficam com o HP cheio, cara. Porque isso é bem legal. Porque eu lembro que quando o Eren se transformava. Ele já vinha morto na luta. E isso vai ajudar muito o Eren também. Porque o Eren, coitado. Era muito difícil se transformar com ele. E quando você se transformava, ele já estava sem vida. E agora não. Ele vem com a vida cheia. Então, tipo... Então, bem legal a atualização, né? Essas são as novidades que vão estar vindo pro servidor japonês. Lembrando que essa atualização chega amanhã, eu acredito. Então a gente já pode sumonar na Camila amanhã e brincar com ela. Então fica ligado nas lives aí. Porque eu sempre faço live e a gente mostra as novidades do JP. Beleza? Então tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.